Olá, meu nome é Reginaldo Posp, sou advogado imobiliário e hoje vamos falar sobre o inventário. Lembrando que aqui não vamos falar sobre todo o tema, pois se trata de um tema extenso, mas sim dos seus principais elementos. Temos que tomar cuidado porque existe um prazo para a abertura de inventário. O inventário deve ser feito em até 60 dias da data do óbito. Caso assim não faça, haverá pena de multa e juros pelo atraso da abertura no inventário. Existem também as custas do inventário. Estas custas normalmente são rateadas entre os herdeiros, havendo mais de um. E também elas podem variar de acordo com os bens deixados pelo falecido. Além destas custas referentes aos bens, existem também as custas relativas a certidões e o ITC-MD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes. Este tema em específico falaremos em um outro vídeo. Existe também uma grande dúvida sobre as dívidas deixadas pelo falecido. Se os herdeiros devem pagar, quem paga, se acabam morrendo com o falecido. Mas não, as dívidas devem ser pagas e elas vão ser pagas com os bens deixados pelo falecido até o limite desses bens. Ou seja, se é uma dívida, por exemplo, de R$1.000 e os bens deixados só são em R$900,00, prefazem um montante de R$900,00. Essa dívida vai se extinguir com R$900,00. Os herdeiros não vão precisar dispender qualquer valor para pagar o restante ou qualquer dívida deixada pelo falecido. É interessante ressaltar que é sempre necessária a presença de um advogado, seja na via judicial ou extrajudicial. Caso tenha restado ainda alguma dúvida, deixe seu comentário, será um prazer em responder. E ficamos por aqui. Um forte abraço.